O que é o canal de Sound&Vision? Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound&Vision. Hoje com um café concerto muito, muito, muito especial. Porque temos aqui um grande convidado do outro lado do Atlântico. E que é um belo convidado. Porque é uma pessoa que tem feito e tem divulgado muito a boa música. Foi uma das pessoas que mais nos influenciou também a nós irmos para este registro para divulgarmos música portuguesa e para termos feito o Verão no Centro Histórico. E isso tudo graças a uma pessoa que está tão longe de nós, mas ao menos tão perto. que é o Luís Filipe Carneiro. Que eu quero apresentá-lo e desde já agradecer-te Luís por teres aceito o nosso convite e por estares aqui hoje connosco. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Gosto muito de Portugal. Então é sempre bom saber que tem gente de Portugal que assiste a gente aqui no Brasil. Eu também acompanho algumas coisas de Portugal. Por exemplo, o site da Blitz é sempre uma fonte de referência para os meus vídeos de sexta. Não tem sexta. Geral nas notícias da Música na Semana. E legal também que vocês estão fazendo esse trabalho em Portugal. Porque eu acho que não só aqui no Brasil, talvez no mundo todo seja difícil você falar sobre música que tem alguma qualidade. É verdade. É verdade. Portanto, o Luís tem o canal Alta Fidelidade e agora tem um projeto novo que é o Alta Fidelidade TV, que também aconselham a seguirem no YouTube o Alta Fidelidade e aconselho também a irem ver o Alta Fidelidade TV e que ajudem também o Luís, o diretor Francisco, do Biofá também que trabalha com eles a desenvolver este trabalho, porque também vale de facto muito a pena e tem conteúdos muito bons. E o desafio que nós lançámos ao Luís a criarmos aqui uma parceria transatlântica e este primeiro... Música. E este primeiro Café Concerto vai ser com um conceito novo que é o Luís aconselhou-nos um disco brasileiro para nós ouvirmos e irmos falar aqui e nós aconselhámos ao Luís um disco português e ele também dar a sua opinião em relação a este disco. Eu acho que é um conceito interessante. Acho ótimo. Ótimo conceito e apesar de estarmos separados por muitos quilómetros há uma coisa que nos une seguramente que é o gosto pela música e a paixão pela música. e vamos falar de... Eu penso que de música e de dois discos que cada um à sua maneira e cada um no seu país são muito influentes e, portanto, vai ser interessante esta troca e vamos tentar perceber como é que o nosso artista funcionou para o Luís e como é que o artista e a banda que o Luís nos aconselhou a ouvir funcionou connosco. É verdade. Portanto, vamos começar nós, Luís. Luís, vai participando sempre que entenderes a ideia, é um pouco essa. Portanto, o Luís indicou-nos a tempestade da Legião Urbana. Já agora, Luís, se puderes mostrar a capa do disco. Muito obrigado. Está aqui a capa. E que, de facto, foi um disco. Portanto, eu já tinha o marcado para mais cedo ou mais tarde ouvir a Legião Urbana. Sinceramente não conhecia. Já tinha a oportunidade de ter ouvido o Luís a falar diversas vezes da Legião Urbana nos seus vídeos e já tinha bastante curiosidade de ouvir e acho que este foi o momento ideal para ouvir, então, este disco que saiu, então, a 20 de setembro de 1996, não é, Luís? Que eu sei que tu compraste ali ao dia esse disco e que vai marcar o fim de uma etapa muito importante no rock brasileiro, não é, Luís? Porque uma das maiores bandas brasileiras perdia o seu grande mentor, perdia um dos trovadores da era moderna no Brasil, que foi o Renato Russo e que, para vocês, acabou por ser uma perda forte, não foi? Que era uma pessoa muito influente e foi uma banda muito influente. O Renato Russo sempre foi meu ídolo na música, desde os meus seis anos de idade. Eu me lembro, no meu aniversário de seis anos, eu ganhando o LP, o 2, que era o segundo disco da Legião, e eu me lembro que eu pedi para uma tia minha e, na véspera, eu saí com a minha mãe e comprei o LP. Aí, no dia seguinte, na festa, minha tia chegou com o LP e minha mãe falou, Ué, se você comprou ontem, por que você pediu para ela? Eu falei, é para garantir, eu não queria passar o LP. Depois eu troco um dos dois, que foi o que aconteceu, e eu me lembro que eu troquei por um LP dos Paralamas do Sucesso, que está presente no disco que você me indicou. E a Legião, para mim, é... As letras do Renato, eu sempre escuto lendo as letras no encarte, para mim é uma espécie de bíblia, um livro religioso, onde eu encontro várias respostas para mim, em diversos momentos da minha vida, alguns momentos ruins que eu passei. Eu leio algumas coisas lá e me ajudou muito mesmo. Inclusive no momento que eu ia fazer um concurso na área jurídica e eu escutando as músicas dele eu pensei, bom, se eu seguir essa minha ideia, eu vou estar indo contra tudo o que ele falou para mim e tudo o que eu escutei na minha vida toda. E foi daí mais ou menos que eu fui fazer o Canal Alta Fidelidade. Então, eu sempre escutei muito Legião, consegui três shows em 1994, que foi a última turnê da Legião. Depois ele já estava muito debilitado e ele lançou A Tempestade, o disco chegou às lojas, salvo engano, duas semanas. Certinho, duas semanas antes dele morrer. E na época você não tinha as redes sociais, não é que nem hoje, então ninguém sabia que o Renato Russo estava doente, ninguém tinha uma foto dele doente, não tinha nada, ele ficou recluso, morreu. Então, quando ele morreu, foi um choque muito grande, ninguém esperava. E depois que ele morreu, eu já tinha escutado A Tempestade umas cinquenta vezes nessas duas semanas, mas depois que ele morreu, o disco ganhou um outro significado, porque eu comecei a escutar músicas, por exemplo, a Via Láctea, ele fala quando tudo está perdido sempre existe um caminho, cada estrela no céu parecerá uma lágrima. Aí você vê que o cara realmente estava passando por um momento muito complicado, que ele estava morrendo. Então, esse disco é uma coisa que eu acredito que tenha acontecido com vocês, eu estou vendo a foto do David Bowie aí atrás. É verdade, nós também temos um David Bowie, não é só tu e o Fak tem. É uma coisa que aconteceu com o Black Star, porque o Black Star, depois que o Bowie morreu, ganhou um outro significado. E o Black Star é um disco tão importante para mim que eu tenho tatuado aqui a capa do disco, né? Tatuar a capa da Tempestade aí já é um pouco mais... Era mais difícil. Mas, então, o contexto do disco é mais ou menos esse. É semelhante, sim. Quando eu entrevistei o Dado Vila-Lobos, que tem no canal essa entrevista, eu falei para ele, o Dado é o guitarrista da Legião, e um dos produtores do álbum. Eu falei para ele, cara, esse é o meu disco predileto da Legião e o disco predileto da maior parte das pessoas que seguem com alta fidelidade. E ele ficou muito impressionado, porque ele falou, nossa, mas esse disco é muito triste, nem eu consigo escutar ele com frequência, né? Então, aí eu queria saber a opinião de vocês, já que eu falei demais. Luís, e concordo, e aí acho que todos facilmente percebemos isso, o disco é triste, sem dúvida. E sabendo agora, e tive de me informar também, sabendo o contexto em que o disco foi produzido, portanto, foi o último trabalho do Renato Russo, percebemos melhor até aquela questão da voz, que é uma coisa logo muito impactante na primeira faixa, Natália. A voz parece muito fraca, parece uma voz pouco trabalhada, mas era assim porque não era a voz final da gravação, ou seja, foi a voz do primeiro take, digamos assim. E essa fragilidade, logo à partida, já torna o disco pesado, digamos assim, ou com alguma carga dramática. Mas depois, os próprios temas que são tratados no disco, as letras, até musicalmente, o disco tem essa, tem uma melancolia muito forte. Aliás, Luís, eu quando ouvi, quando comecei a ouvir o disco, tive exatamente isto, e até tive que fazer uma coisa, que eu ouvi a primeira vez, e tive que ir ler um pouco a história da Legião e do Renato Russo, e até fui ouvir o disco, um disco antes, porque de facto foi esse o sentimento, que tive, achei aquilo muito estranho pela voz do Renato, porque de facto vê-se que alguma coisa ali se estava a passar que não era normal, porque uma banda com um peso tão grande como a Legião tem no Brasil, de repente sentes uma voz tão sofrida, tão pouco trabalhada, tão... E pensei, epá, aqui qualquer coisa. E depois quando percebes, de facto, o contexto histórico em que este disco foi gravado, e no estado em que o Renato já estava, e depois de começar a ouvires e a leres, de facto, as letras, é como tu dizes, faz tudo muito sentido, e eu acho que até tornou, eu acho que até fizeram bem em deixar a voz tal e qual como está, porque basicamente era a voz piloto que ficou nestes takes, não houve uma segunda gravação, porque eu acho que tornou a magia deste disco estar na honestidade com que ficou a voz do Renato, porque as letras dele já contam a história toda de tudo aquilo que estava a passar com o Renato, e tudo aquilo que a própria banda certamente estava a passar com o Renato durante a gravação, porque não foi fácil, de certeza. E acho que isto ficou muito honesto, ficou... A história ficou muito sentida, muito pessoal, e marcou-me bastante depois essa forma de ele cantar, tudo aquilo que ele contou nas letras, porque agora olhando... Nós agora em 2018, olhando para 96, conseguimos de facto perceber que ele já diz e já contava a história toda dele e já anunciava a sua morte aqui neste disco, e já se despedia das pessoas familiares, amigos, fãs, e acho que foi essa honestidade que me cativou, já lá vamos falar um pouco mais da música, mas foi essa forma honesta que ele passou, apesar de ter uma mensagem pesada, de ter uma mensagem sofrida, chegas ali a ser até um pouco, às vezes até um pouco mórbido nas histórias, porque de facto aquilo parece que levas o murro no estômago, às vezes quando estás a ouvir, e quando estás a ler as letras que ele está a contar, as histórias que ele está a contar, mas eu acho que foi muito bem conseguido, independentemente dessa voz, e eu acho que é da forma certa como ela se encaixou. Concordo com o que estás a dizer, eu acho que o contexto do disco, para quem não acompanhava a carreira dos Legião Urbana, eu também não conhecia muito bem, eu já tinha ouvido um disco há uns anos atrás, que até te foste que me ajudaste com o nome, era um disco que tinha na capa três elementos, e era um disco cinzento, que acho que é as quatro estações. Era um disco que há muitos anos atrás eu ouvi, e na altura em que saiu, provavelmente depois alguém me emprestou, e eu ouvi esse disco e gostei, mas não era bem a ideia que eu tinha, depois este disco que eu ouvi, esta tempestade, não tinha grande ligação com esse disco que eu ouvi, era completamente diferente. E este contexto, a situação em que o disco foi gravado, acho que dá uma força a este disco muito grande. Muito grande. Independentemente, o contexto da música é muito importante, mas nós costumamos dizer que se a música não for boa, por muito contexto e muita história que haja, os discos não ficam, não ficam para a história, não marcam a vida de ninguém. E aqui, juntando este contexto, que é muito importante para que o disco tenha a força que tem e a longevidade que tem, ainda por cima, temos aqui boas músicas, grandes letras, e isso foi para mim um prazer descobrir, porque de facto era uma banda que eu não conhecia, e foi muito bom conhecer uma banda nova, para mim nova, lá está. Para vocês aí, é uma instituição no Brasil, é uma das grandes bandas do rock brasileiro, mas para mim, esta semana, é uma banda nova. É uma banda que eu descobri. E tem uma coisa que eu gosto muito, Luís, que é, eu descobri este disco, e achei fabuloso, e há uma coisa que nós já falámos aqui no nosso canal, muitas vezes, e que nós gostamos, e que eu especialmente gosto, que é as bandas que têm cuidado com todo o trabalho, não é só musical. De facto, há um trabalho musical, há um trabalho visual, há um trabalho com as escolhas dos alinhamentos, há um trabalho com a escolha do nome do disco, que eu tive curiosidade depois de ir pesquisar, que de facto, acabou por ter dois nomes, porque o Renato cria um nome e o Dado cria outro, e a escolha do Renato ser tempestade era por causa de ser um nome igual à última peça de Shakespeare, portanto acho que é mais um Dado forte, que mostra de facto que era a despedida do Renato, e eu gosto especialmente dessas bandas que têm esses cuidados, e que gostam de facto de marcar a diferença em todo o trabalho que eles fazem, não só a nível musical. Lá está, o Bowie, como falávamos há pouco, fez a sua última obra-prima, foi se calhar a maneira como partiu, como nos deixou. Não só o disco que deixou, mas tudo o que aconteceu naqueles dias em que percebemos que estava tudo a ser planeado, foi quase como uma partida teatral do Bowie. E aqui também temos esse lado, ao chamar a tempestade ao último disco que sabe que vai gravar, obviamente tem a noção de que é a última vez que vai editar um disco, obviamente. E estávamos a falar, há outra banda que nós gostamos muito também, que embora ainda não tínhamos falado aqui no canal, mas vamos falar em breve, que são os Queen. Também nos Queen houve uma situação um pouco parecida, ou seja, o Inuendo foi um disco já gravado com o Freddie Mercury muito frágil, e depois daí também resultou material que permitiu gravar já um disco que saiu já depois da morte dele, que foi o Made in Heaven, e se calhar é uma situação um pouco semelhante a esta nesse aspecto. Ou seja, artistas que trabalharam até a última, deram tudo até ao fim, e a fazer aquilo que gostam. E isso transparece-se muito neste disco, nota-se muito neste disco. Sim, aqui a nível musical, acho que é isso que também nós queríamos partilhar em relação a este disco. De facto, acho que há aqui um salto às duas primeiras músicas, o disco começa com a Natália, que é um rock acho que ainda mais próximo de trabalhos anteriores, porque é um rock mais sujo, mais forte. E depois a seguir a coisa já se começa a mostrar o caminho que o disco vai levar com La Aventura, porque já é uma música que já de facto com uma letra forte, mas com uns arranjos já diferentes, mais subtil até nas cordas que aparece. Mas eu vou-te ser sincero, foi a partir do... longe do meu lado que este disco me cativou. porque ao início foi aqui um arranque interessante percebermos para onde é que o disco nos levava, e a partir do Dões do meu lado, este disco começou-me a arrebatar por completo, porque eu acho que logo nesta música é uma música fabulosa, muito densa, com os ambientes criados pelos teclados, acho que são fabulosos. Acho que a voz do Renato, apesar da fraqueza, acho que está incrível nesta música. E daqui para a frente este disco agarrou-me, e é dizer, não, isto de facto, agora percebo o porquê da influência que este disco tem. Porque depois logo a seguir a este Longe do meu lado, quer dizer, passamos logo para a Via Láctea, que é outra música absolutamente fabulosa, e exatamente que segue os ambientes que vêm da música anterior, mas só que ainda mais carregada, como tu estavas a falar a letra, já dava indicações de facto, que ele mais cedo ou mais tarde ia partir, ele já deixava a mensagem do que é que iria acontecer, portanto acaba sendo praticamente uma despedida, mas com uma curiosidade, porque apesar de ser uma despedida, ele deixa-nos também uma mensagem de esperança. E esta Via Láctea também é uma música fenomenal. E na Via Láctea a mensagem de esperança, ele diz sempre existe uma luz, que me fez lembrar, não sei se isto é uma referência ao There is a light that never goes out dos Smiths, não sei, eu sei que também, é que nota-se muito a influência dos Smiths também aqui na Legião Urbana, não só na melancolia, mas às vezes até na forma das guitarras soarem, há aqui uma série, há aqui influências de Smiths, e esta música tem essa melancolia mesmo, com esse espírito a Smiths, fez-me lembrar. Sim, e também tem, ele diz sempre existe uma luz, sempre existe um caminho, portanto apesar da carga toda que a letra tem, ele dá de facto essas mensagens positivas e deixa essas mensagens positivas para quem vai ficar a ouvi-lo e para quem vai continuar a ouvir os discos da Legião. Portanto, está-lhe um pouco como o Bowie, o Bowie foi embora, deixou aqui, deixou o planeta Terra, mas de facto a obra está, ele vai permanecer para sempre e eu acho que o Renato e a Legião também vai permanecer para sempre com o trabalho que eles fizeram e com o trabalho que eles deixaram, que é curioso, e já vamos continuar a letra, eu lembro-me de ouvir um vídeo teu, Luís, onde tu dizes isso e acho que é isso exatamente o que acontece, que é, a Legião deixou um legado, portanto fez um trabalho com um princípio e com um fim, e isso é que torna uma grande banda, não é? E é isso é que faz uma grande banda que vai ficar para sempre, portanto, e o Renato e a Legião vão ficar para sempre na história da música, não só no Brasil, mas para quem tem a oportunidade de acontecer cá fora, o que de facto tem essa estrutura enquanto na sua carreira teve de facto um princípio e um fim bem pensado, bem trabalhado, bem estruturado, portanto, e que isso faz de facto toda a diferença. Depois passámos para a música ambiente, portanto, eu a partir daqui, como te disse Luís, eu a partir do longe do meu lado, acho que começou a ser tudo muito bom, até ali um bocadinho já na parte final. E esta música ambiente, que é uma música de amor, não é? Mas que ao mesmo tempo olha à morte e fala da morte, eu acho que aqui é a primeira vez que ele fala da morte, mas como uma coisa fazendo parte da vida, ele passa muito essa mensagem nesta música que faz parte, portanto, ele está-se quase a despedir do amor dele ou das pessoas que gostam dele e passando essa mensagem que mais cedo ou mais tarde vai-nos acontecer a todos e todos vamos ter que passar por essa dor e vamos ter que passar por algo deste género e acho que esta música também é fabulosa por causa disso e adoro os teclados da base e a forma como a bateria sobressai nesta música, acho que está muito bem conhecida. E já tive a oportunidade, de facto, de ler algumas coisas que o baterista dos Legião era um pouco morringo, era o músico um pouco mais mal amado ou que as pessoas diziam que não tinha, tecnicamente não era tão bom, mas de facto ele aqui neste trabalho faz um trabalho de bateria muito interessante. E é curioso, esta música ambiente, tu dizes que o disco começou a conquistar-te com o Longe do Meu Lado. Foi a partir daqui que comecei a perceber melhor o que é que estava a ouvir, mas eu por acaso foi com este música ambiente que comecei a ficar agarrado porque até aqui estávamos num género musical que eu conseguia enquadrar bem, mas este música ambiente é diferente de tudo o que estávamos a ouvir até aqui. Fez-me lembrar até, por ser um disco de 96, aqueles shoegazers que havia em Inglaterra, aquelas bandas de guitarras psicadélicas, fez-me lembrar um pouco essa onda que era muito dos anos 90 e achei muito interessante porque isso não se vê nas outras músicas do início do disco. Mas concordo contigo. Eu já sei que o Longe do Meu Lado foi a primeira em que eu gostei porque eu penso que estas primeiras três faixas ou as primeiras quatro faixas são mais se calhar para quem já conhecia a Legia Urbana e temos de perceber que isto era um disco que já vinha com uma história muito grande, era uma banda que já era consagrada no Brasil. Agora, para nós que estamos a ouvir pela primeira vez quase a banda, estas primeiras não nos dizem muito, são músicas interessantes, mas de facto a partir do Longe do Meu Lado e então para mim, a partir do Música Ambiente, aqui começa a haver qualquer coisa e depois vem uma sequência que eu até marquei aqui nos meus apontamentos que eu acho brilhante, que é da faixa 7, Aloha, até à faixa 10, Mil Pedaços. Acho que são as minhas quatro músicas preferidas, são diferentes umas das outras, completamente diferentes umas das outras, mas acho tão variadas, com tanta qualidade, acho quatro faixas absolutamente brilhantes. Concordo contigo, são músicas brilhantes mesmo, mas eu já vim atrás a achar que as músicas eram muito boas, de facto esta sequência aqui é fantástica, quebra um bocadinho, mas eu acho que não é quebrar a nível de qualidade, quebra um bocadinho a nível de ambiente com a Loila, porque seja talvez a música mais bem disposta do disco e até inclusivamente enquanto letra, mas também gosto bastante, mas concordo contigo. E estas quatro, pois. Estas quatro faixas são bastante mais fortes. Apesar que, mesmo na Loila, eu gostei muito da guitarra melódica e dos sintetizadores orquestrais, acho que, apesar de quebrar um bocadinho a forma com o ambiente que o disco já vinha, eu acho que é uma música fantástica e consegue criar uma musicalidade um pouco diferente deste disco, se calhar um pouco diferente até para a Legião, mas que eu adorei a música. Isso é uma questão interessante. As orquestrações que são feitas com sintetizador, foi uma coisa que eu estive a pensar durante o disco todo. Especialmente porque há uma faixa, que é a Mil Pedaços, lá está, que tem um violoncelo delicioso. E eu pensei, se estes arranjos feitos em sintetizador tivessem sido feitos mesmo com uma secção de cordas, mas, bem, este disco era muito melhor ainda. Mas, na altura, não era tão habitual, e é muito caro fazer-se isso, e não era tão habitual. Como agora, agora é muito fácil, mete-se cordas em todo o lado, em todos os discos. Mas, estes arranjos enchem muitas músicas, são muito bem feitos e quase que rezamos ali para ver uns violinos, qualquer coisa. Mas, especialmente destas quatro faixas que estávamos a falar, eu gosto muito do Soul Parsifal, porque parece-me, é assim, a coisa mais pop que temos aqui. E depois gosto imenso do 16 por ser uma música com narrativa, portanto é uma história. Não é uma música sobre sentimentos, sobre se estava doente, se não está doente, se vai morrer, se não vai morrer. Não, é uma música que tem uma história, conta a história de alguém que, por acaso, morre. Se calhar não pelas razões que as pessoas pensam por ter sido um acidente de carro, mas se calhar porque o coração estava partido e isso é que provocou a morte, não sei. Mas é uma música narrativa. Portanto, tem uma história e tem um power rock, assim, tipo Big Star, aquela banda americana, fez-me lembrar muito dessa onda dos Big Star. E, ainda por cima, tem aquela homenagem aos Beatles do Strawberry Fields Forever, que eu achei, pronto, muito boa. E acho muito boa uma banda que já tem o estatuto de que tinham as Legião Urbana, mesmo assim assumir as suas referências e homenagear as suas referências. Pronto, eu quando falei que acho que quebrava desta sequência aqui ser fantástica, achei que quebrava aqui um bocadinho, é que, para mim, acontece aqui no 1 de Julho, que até tive curiosidade de ir pesquisar, porque, de facto, a própria... chamou-me a atenção por causa da voz do Renato, porque notas que a voz é diferente do resto do disco. E, até depois, então, fui e acabei por pesquisar, então, percebi que era, de facto, uma demo que até já estava gravada antes deste período do disco, porque, de facto, nota-se um bocadinho dos ambientes são diferentes, a música é diferente, mas, principalmente, na voz do Renato, notava-se que havia ali... Portanto, há mais poder aqui nesta música na voz do Renato, mas também é uma música menos trabalhada. Depois, então, percebi que era uma demo que já estaria gravada e que eles acabaram por incluir neste disco. Portanto, acaba... Acho que quebra aqui um bocadinho aquela força toda com que o disco já vinha. Até porque, pois, eu acho que há aqui um contra que não ajuda a destacar o 1 de Julho, que é a música que vem a seguir, a Esperando por Mim. Porque nós ouvimos o 1º de Julho e depois ouvimos a Esperando por Mim. Quer dizer... A Esperando por Mim, Luís, é uma música fabulosa. Fabulosa. Tem uma letra completamente arrebatadora. E que eu, apesar de ter adorado... Não é uma música para se ouvir em qualquer altura. Porque é daquelas músicas que nos emocionam de tal maneira que é preciso estar no espírito certo para nós conseguirmos ouvir esta música. Porque é extremamente bonita, mas é extremamente sofrida. E a minha deixou-me de uma... Eu só sou capaz de falar desta música dessa forma. A emoção que passou para mim... Acho que diz tudo da música. Porque a música é emoção. Para quem gosta de música, a música é emoção. É criar-nos sentimentos. É criar-nos... É fazer-nos felizes. É fazer-nos tristes. É acompanhar-nos nas melhores alturas e nas piores. E esta música é fabulosa. Fabulosa. E passou toda a mensagem que o Renato queria passar. Passa para o lado de cá. E deixa-nos completamente arrepiados. E quase que em sofrimento por aquilo que se ali passou. Portanto, mais do que falar musicalmente desta música, quero passar a falar é do sentimento. Que é genial esta música. É a letra mais emocionante. E nós não conversámos antes de estarmos a gravar, mas eu estou a concordar com muitas das tuas opiniões aqui. E esta também foi a música que mais me emocionou. É uma letra muito forte. Emocionante mesmo, como tu disseste. E quando estamos a caminhar para o final do disco, há uma faixa que eu também tenho que destacar, que é a última, o livro dos dias. É poderosa, intensa. E depois tem uma característica. Sente-se nesta faixa, que é uma faixa que encerra um disco, uma carreira, uma vida, porventura. É uma faixa com muita força e foi muito bem escolhida para terminar o álbum. E agora, fazendo já a minha análise final... Deixa-me só, João, dizer uma coisa. Eu acho que as últimas duas faixas encaixam perfeitamente para o final do disco. Porque eu acho que, quando você voltar, que era o livro dos dias, quando você voltar, eu acho que tem uma bela voz do Renato e acaba por ser uma música mais calma. Começa a anunciar o final deste disco e acho que começa a anunciar o final dele próprio. Portanto, acho que é aquela coisa de... Bem, chegou a altura de acalmar e, se calhar, está a chegar o meu fim. E depois, de facto, o final todo, o anunciar desse fim, é com o livro dos dias, que é tal como a Esperando por mim. De uma forma diferente, mas é uma música fantástica, fantástica. Eu adorei também o livro dos dias. Acho que também tem uma bela letra. Acho que é uma bela despedida. Eu acho que ele nos deixou... Apesar que há um disco a seguir, que são mais 15 músicas que, inclusive, deveriam ter sido incluídas neste disco. Não era que era para ter sido um disco duplo. Mas assumindo que aqui é mesmo a despedida do Renato Russo, eu acho que, tal como o Bau, ele soube escolher as músicas finais disco-disco para se despedir e, mais uma vez, mostra o detalhe com que eles vão, inclusivamente no alinhamento, e perceberem exatamente qual era a forma que eles tinham que fazer para este disco. Exato. Eu concordo. Eu gostei imenso desta última faixa. Acho que é um resumo. E eu não senti o peso de estar a sentir que era um resumo da carreira, porque, para mim, é o que eu digo. Para mim, Legião Urbana é uma banda nova, que eu descobri esta semana. Mas, no contexto deste disco e tudo o que está à volta do disco, esta música ganha uma força tremenda. E eu acho que é um disco longo, portanto, 15 faixas, mas muito variado. E isso foi uma surpresa para mim. Eu pensava que a sonoridade da Legião Urbana era um pouco mais... não era tão variada. Este disco tem momentos bastante diferentes musicalmente. É bastante variado. Pode não ser, se calhar, o disco melhor produzido da carreira dos Legião Urbana, dadas as circunstâncias, mas é um disco muito forte, com reflexões sobre a vida, as relações, e sobre a morte também. E é um disco carregado de melancolia. E, Luís, muito obrigado pela sugestão. Acho que, pelo que estou a perceber, o Gonçalo também gostou muito, ainda nem tínhamos falado sobre o disco. Eu também gostei muito. Muito obrigado. Sim, eu também gostei bastante. Só discordo numa coisinha muito canina de ti, que é em relação à produção do disco. Eu acho que, de facto, ali o que se nota, se quisermos considerar isso enquanto produção, é, de facto, na voz. Na voz do Renato. Porque o resto da produção eu até gostei da forma como o Dado fez a produção deste disco. E acho que até acabou por colocar ali coisas diferentes em relação àquilo que, se calhar, a Legião já tinha feito, e até criar uma ambientação diferente. E acho que é, de facto, um disco que não é um disco que venha carregado de hits, ou não é um disco que tenha hits imediatos, mas que, de facto, se torna este disco, de facto, muito especial. É, como eu disse no início, a sua intensidade, a sua honestidade, carregado de sentimentos. E, para mim, foi uma grande surpresa este disco da Legião, que, tal como nós, às vezes, já dissemos de algumas bandas portuguesas, a Legião, se calhar, se não fosse brasileira, se fosse inglesa ou norte-americana, eu acho que tinha voado muito mais alto, porque a qualidade que aqui está da Legião e as letras que aqui estão da Legião acho que tinha ido para patamares muito, muito altos, porque é, de facto, um belíssimo disco. Obrigado, Luís, por ter sugerido. Eu fiquei fã deste tempestade. Olha, eu fiz umas anotações aqui e vou começar falando isso que você falou, que a língua portuguesa, apesar de ser muito bonita, ela impede que muita gente no mundo entenda o que a gente está querendo dizer. E a minha teoria é a seguinte, eu já falei isso e muita gente me xingou por causa disso. Se a Legião Urbana fosse uma banda britânica, para mim seria uma das maiores bandas britânicas de todos os tempos e seria muito melhor que o The Smiths, inclusive, apesar de eu amar o The Smiths. E o The Smiths foi uma forte influência da Legião, mas, no início da carreira, o Renato Russo imitava muito a dança do Morrissey. Você fez a referência na Via Láctea, da Luz. Eu acho que pode ter algo a ver, porque o Renato Russo gostava muito do Morrissey e do The Smiths. Inclusive, eu tenho duas tatuagens. Uma é a Black Star e a outra é There is a light that never goes out, se escrito. Então, você pensa no The Smiths. O The Smiths tem uma discografia muito coesa. Você pega cada disco do The Smiths, você sabe exatamente desde a capa, a seleção do repertório, a ordem das faixas. E o Renato Russo sempre teve essa preocupação com os discos. Cada disco, para ele, tinha que ter um conceito muito forte. E é por isso que eu acho que a obra da Legião, de todas as bandas brasileiras que já existiram, eu acho que é a que tem essa obra mais coesa. O Renato Russo era uma esponja de biografias de bandas internacionais. Ele estudava muito, ele sabia muito. Então, eu sinto que ele trouxe muito esse negócio para a Legião Urbana. A forma como fazer um disco, mais do que um disco, uma discografia que fosse eterna, como ficou. Porque a gente está aqui falando de um disco que saiu 22 anos atrás. Não é o disco mais popular da Legião Urbana. Pelo contrário, é um dos menos populares. E a gente está vendo o quanto as coisas se encaixam. E eu queria também fazer uma consideração. Você falou muito do trabalho de teclados, né? E é algo que me chama muita atenção. Eu, inclusive, tenho uma entrevista no canal, assim como tenho com o Dado, com o Carlos Trilha, que fez todos os teclados desse disco e ajudou na produção também. E ele participou muito intensamente desse disco, porque o Carlos Trilha era o produtor da carreira solo do Renato Russo. O Renato Russo tem o Stonewall Celebration Concerts, que é um disco só, basicamente voz, piano e teclado, com músicas em inglês. Tem o Equilibrio Distante, que é com músicas em italiano, um pouco mais pop. E tem o Último Solo, que é um disco de sobras dos dois discos. Se vocês não conhecem, eu também recomendo. Quanto à faixa 1º de julho, o Renato Russo realmente é uma faixa mais... um pouquinho mais antiga que ele fez para a Cassia Heller. A Cassia Heller era uma mega cantora aqui no Brasil, também morreu cedo demais. E a Cassia Heller gravou essa música bem antes, tanto que quando esse disco saiu, todo mundo já conhecia 1º de julho, né? Já era um clássico. E, realmente, o Renato Russo, ele tinha... como eu falei, ele era uma esponja. Ele tinha muita influência do rock britânico, principalmente. Se você escutar discografia, você vai ver muita referência a The Smiths, a Beatles, como a gente já viu aqui. E também uma referência muito forte do Bob Dylan, que não é britânico, né? Na fase mais... de trovador. Então, essas considerações que eu queria fazer. E com relação a uma outra estação, que foi o disco que saiu depois que o Renato morreu, que é a continuação desse disco. Eu não acho que seja um disco tão forte quanto esse. Eu acho que a ideia inicial era um disco duplo, mas acabou sendo simples. Então, saiu esse disco de sobras. E o que é muito emocionante nesse disco, porque vocês falaram muito da voz do Renato Russo, que muita coisa a gente chama de voz-guia, né? Não é aquela voz finalizada, certinha, tudo. Uma outra estação tem uma faixa. Isso daí é emocionante, porque é uma faixa que é instrumental, mas você lê a letra no encarte. Porque o Renato Russo não teve tempo de colocar a voz. É Sagrado Coração o nome da música. Então, isso dá uma carga ainda mais pesada, né? Você está escutando o disco, aí chega uma música que é instrumental, mas tem a letra lá, né? E eu até perguntei para o Dado se ele saberia como encaixar a voz do Renato naquela melodia. Ele falou, olha, teria que fazer um esforço, sabe? Porque realmente foi algo que não foi... Eu acho que o Renato nunca tinha cantado como ele ia encaixar aquela letra naquela música, né? Então, também recomendo uma outra estação, embora não seja um disco tão forte quanto a Tempestade, na minha opinião. Ok. Boa, Luís. Ficámos com a nota e vamos ouvir, de certeza. Agora ficou já a curiosidade para ir ouvir tudo o resto da Legião, depois deste disco. Luís... Começámos pelo fim, mas vamos até ao princípio de Legião. E agora, Luís, vamos aqui com o português, o nosso Samuel Úria e o seu Carga de Ombro. E agora queremos saber a tua opinião. Sabes que o Samuel... Agora, antes de falar aqui um pouco, já o Samuel tem sido desta nova vaga de músicos portugueses, tem sido um dos grandes impulsionadores e que levou muito a que a música portuguesa neste momento esteja como esteja. Portanto, ele surgiu numa fase também com uma produtora independente, que acabou por ir agregando alguns músicos e por ir começando a fazer trabalhos e abriu portas a imensa gente. E neste momento, de facto, apesar de não ser um músico de grandes massas, nem um músico que faça muitas vendas em Portugal, é daqueles músicos que... muito conceituados e que têm reconhecimento de um nicho, de pessoas como nós que gostam deles, mas essencialmente também dos próprios músicos. E que muitas vezes é que é o mais difícil é teres o reconhecimento dos teus pares. E, de facto, o Samuel acaba por ser uma pessoa desse género. Portanto, ele já tem outros discos para trás, mas eu e o João decidimos enviar-te o último trabalho do Samuel. É muito curioso isso que você falou, porque eu vou ser sincero, e eu fiz questão. Eu não pesquisei a história do Samuel. Eu quis escutar o disco como algo absolutamente novo. Eu não sei nada dele, da história dele. O que eu sei é esse disco que eu escutei. E você agora falando, contextualizando, que ele não é um artista extremamente popular, mas é um artista muito respeitado. Ele me lembrou muito um artista aqui no Brasil, inclusive o estilo de disco, o estilo de som. Eu até notei o nome dele aqui enquanto eu estava escutando. Eu não sei se vocês conhecem. Acho que ele costuma se apresentar em Portugal. Ele se chama Lenine. Me lembrou muito. E isso que você está falando, dele não ser algo extremamente popular, meio que encaixou tudo. Encaixou meio que a história, a contextualização, tanto quanto o que eu escutei. Porque, por exemplo, você falou no disco da Legião Urbana da mistura de ritmos. Não mistura de ritmos, mas é um disco variado musicalmente. E foi a primeira coisa que eu notei aqui. Variado foi essa palavra. Porque, às vezes, a gente escuta um disco e fica cansativo. Você tem a impressão que está escutando a mesma música, não sei o quê. E, com esse disco do Samuel, eu não tive essa impressão. Tem uma música bem diferente aqui, tem uma música mais pop ali, aí tem uma balada logo em seguida. Então, achei bem interessante. As letras, eu tenho muita dificuldade em escutar um disco sem ser na edição física. Porque eu gosto de ler as letras, eu gosto de ler o encarte, eu gosto de ver se é ele que toca os instrumentos, se ele tem uma banda fixa ou se são artistas convidados. Mas, assim, o que eu escutei das letras, eu vi que tem muita referência à religiosidade, à música dele. Mas, assim, eu prestei mais atenção mesmo na musicalidade, na parte sonora. Por exemplo, a primeira faixa é Dolmi Corda. Eu vou ter que entender minha letra aqui, porque é terrível. Se eu falar alguma coisa errada, você me confunde. Eu acho que é um início de disco muito interessante, muito forte, uma percussão. Tanto que eu coloquei para tocar no Spotify, eu falei, ué, será que já começou? Porque começa uma percussão, entendeu? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí eu vi que realmente era música. Aí depois vem, é preciso que eu diminua. É isso mesmo? É, está certo. Foi o single de maior sucesso do disco. Então faz sentido. Foi a que eu mais gostei. Eu acho que se eu fosse da gravadora, eu ia colocar como símbolo. Eu achei que ela tem... O início me lembrou muito o Lenine. Foi aqui que eu coloquei o nome dele. e ela parece meio que uma cantiga no início e depois ela fica uma música pop da melhor qualidade. Então foi isso que eu gostei. Eu gosto muito desse estilo de música que a coisa vai mudando no decorrer. Entendeu? Carga de Ombro, a faixa título, é a terceira. Achei bem singela. É uma das baladas do disco, né? Eu acho que é uma das músicas mais calminhas, por assim dizer. E depois Graça Comum, que também é mais uma balada. Eu gostei muito do violão dessa música. E você falou uma coisa no disco da Legião, no... Deixa eu ver aqui. Quando... Acho que foi no... Quando você voltar, a faixa... Não, longe do meu lado. A quarta faixa. Vocês falaram que foi aí que vocês meio que entraram no clima. E foi exatamente nessa faixa que eu entrei no clima, que é a quarta, que é a Graça Comum. Porque eu comecei a não estranhar o sotaque português. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Porque, queira a gente ou não, a gente fala a mesma língua, mas o modo de falar é diferente. A partir dessa música, eu comecei a escutar como se fosse de um artista brasileiro mesmo. E tanto que, quando eu falei que a que eu mais gostei foi a segunda faixa, foi quando eu fiz a segunda audição. Quando eu fiz uma segunda audição, a primeira foi aquela para entender. A segunda, eu já fiz uma audição mais cuidadosa, anotando. E... Mas, na primeira audição, foi a partir de Graça Comum que eu vi, assim, pô, esse disco... Que eu me interessei... Realmente comecei a me interessar pelo artista e escutar as outras coisas dele. E eu falei que Graça Comum é uma música no violão, mais leve, e depois vem, eu não sei, talvez a música mais pesada do disco, que se chama Repressão, né? Que ele fala... Confundir o bem com não ser vilão. Tatuar cartilhas, cábulas na mão. Eu fui até pesquisar o que significa cábula. Porque é uma... Aqui no Brasil essa palavra não é conhecida, né? Aí eu fui pesquisar que é como se... Aqui no Brasil a gente chama de cola. Exatamente. É quando... Você vai fazer uma prova e anota na mão. Exatamente. Eu nunca fiz isso. Um dos candidatos à presidência aqui no Brasil, ele até fez isso num debate. Então, eu fui lá lendo a cola dele. Eu gostei muito dessa música. Eu acho que se a gente for comparar com a Tempestade da Legião, a Repressão é como se fosse o 16. Porque o 16 é uma música mais pesada, né? Aeromoço... Engraçado. Aeromoço é uma palavra um pouco esquisita aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente só fala aeromoço. Aeromoço... No momento em que você entrava no avião e você não via homens servindo. Era sempre mulher. Só que hoje é meio a meio. Tanto tem mulher como tem homem. Mas a gente continua falando aeromoço. E para o homem eu não sei como é que a gente fala exatamente. Mas eu achei curioso ter um título Aeromoço, né? E também eu gostei muito do violão dessa música. E eu volto a insistir aqui na variedade sonora do disco. Porque ele vai descendo muito bem a cada música. Aí segue com Eilo. Que tem uma... Tem uma guitarra no início que eu gostei muito. E eu estou muito ligada em guitarra porque eu escutei recentemente o disco novo do Eric Clapton. Que ele canta músicas de Natal. E eu estava morrendo de medo desse disco. Porque disco com música de Natal. Mas para mim a surpresa é um dos melhores discos desse ano. É absolutamente fabuloso esse disco Happy Christmas do Eric Clapton. Eu até gravei a resenha... Antes de gravar aqui com vocês eu gravei a resenha desse disco para o meu canal. E eu fiquei na dúvida. O Samuel, ele toca os instrumentos? É. Ele é guitarrista, percussionista. Mas em palco, ao vivo, é maioritariamente guitarrista. Sim, toca. E é um belo guitarrista. Se bem que os solos que se ouvem no disco não são feitos por ele. São feitos por um guitarrista que se chama Jonathan Pires. Que toca com ele desde o início da carreira dele. E que também já teve uma banda que eram os Pontos Negros. Que foi uma banda com algum sucesso em Portugal. Mas que já terminou. E agora é o guitarrista da banda do Samuel Luria. E acompanham. Sim. E tem um toque de guitarra muito... Estavas a falar do Eric Clapton. Ele tem um toque de guitarra muito do blues. Um toque de música americana. Digamos assim. E esta música que estavas a falar, o Eilo. É onde se nota mais isso. Porque é uma faixa com tipo gospel. Parece que tem gospel até. E tem uns toques de blues. Que aqui podia ser o Eric Clapton a fazer isto, por exemplo. Eu gostei muito do timbre da guitarra dessa música. Depois segue com palavra impasse. Essa é muito curiosa. É uma... Eu não sei se vocês conhecem uma banda brasileira chamada Pato Fu. Pato Fu, sim. É uma brincadeira com Kung Fu, né? Inclusive existe uma foto clássica do Renato Russo. Que é ele com a camisa do Pato Fu. Eu outro dia estava até falando com a vocalista da banda, a Fernanda Takai. Aí eu mostrei essa foto e enviei para ela. Ela fala, pô, isso daí foi muito legal. Foi uma homenagem linda que o Renato fez para a gente. Porque aquela foto deve ser de 94. E o Pato Fu estava começando. Era pouquíssimo conhecido no Brasil. Então, o estilo é um estilo meio... Eu não sei. Meio lúdico, por assim dizer. A música que me lembrou muito o Pato Fu. E eu gostei. Acho que a Fernanda Takai, se ela não conhece, ela vai gostar de escutar essa música. Cabo do Medo. Essa música eu não sei se tem até alguma referência ao Brasil, né? Porque ele canta... O som da terra vista também é mar, né? E os portugueses descobriram o Brasil. E aqui a gente tem muito essa coisa do terra vista. O Chico Buarque gravou uma música muito bacana por conta da Revolução dos Escravos, que ele fala tanto mar, né? Foi bonita a festa, pá. Exatamente. Eu fico arrepiado só de lembrar. Aqui no Brasil tem muita gente que fala eu odeio o socialismo, não sei o quê, e diz que vai se mudar para Portugal. Só que a gente tem que falar para essas pessoas que o governo de Portugal é um governo mais socialista, né? Senão elas não vão entender. É... Tapete é outra que eu gostei. Eu não sei se essa música, assim como é preciso que eu diminua, foi algum single do disco, porque ela também tem uma levada mais pop. Não foi single, mas... Por acaso toda a gente esperava que fosse, mas não foi. Não foi. O Tapete não foi single. É uma das músicas mais fortes do espetáculo dele ao vivo. É uma das mais... Mas não foi single. Portanto, se calhar até ganhou outra força. Entre os fãs tornou-se ainda mais forte, se calhar por não ter sido single. É um segredo bem guardado, só para os fãs, digamos assim. Mas isso acontece muito com a Legião. A Legião tem os grandes clássicos. Eu acho que a Tempestade não tem nenhum sucesso imenso. Talvez o 16 e a Via Láctea. Eu não lançava o solo parcifal. Não tem, se calhar, nada a ver com a sonoridade normal do Legião Urbana, mas eu achei a música fabulosa. É muito bom. A parceria com a Marisa Monte. Marisa Monte. Inclusive, o Carlos Trilha, que é o tecladista, ele toca há anos e anos na banda da Marisa Monte. Então, a Legião é uma banda muito assim. Tem os sucessos. Se você pegar o segundo disco, o 2, Tempo Perdido, Eduardo e Mônica, mas se você falar com os fãs mesmo, os fãs vão falar não, a melhor música aqui é Andréa Doria, ou então Fábrica, que não foram singles, mas que são músicas que... Eu assisti isso. Quando ele cantava nos shows, você não escuta a voz do Renato Russo. Existe um CD ao vivo muito legal da Legião chamado Como É Que Se Diz Eu Te Amo, que foi a gravação dos shows que eu assisti aqui no Rio de Janeiro em 94, e tem momentos que você não escuta a voz do Renato Russo. Apesar da gravação ser cristalina, maravilhosa, tem momentos que a voz da Platã encobre a voz do Renato Russo, inclusive em músicas que não foram singles, por assim dizer. Vem Por Mim é uma música mais difícil. Eu acho que ela tem um arranjo muito bonito de vozes. Eu não sei se ele canta essa música nos shows, eu não sei como ele recria isso no palco. Ele toca com uma banda composta por muitos elementos e todos fazem coros, fazem todos o coro. E nesta faixa ele até contou com algumas cantoras portuguesas. tem uma cantora especial que é a Francisca Cortezão, que é uma artista portuguesa que faz dueto aqui com ele, digamos assim, completa a voz dele. E depois tem o coro normal, que são os elementos da banda dele, que fazem sempre. Entendi. E eu acredito que essa seja a última música do disco, porque ele encerra com Vitória e sua moto. Eu não sei se Vitória e sua moto é uma faixa bônus, ou se é uma faixa que realmente ele quis encerrar. É bônus. O disco termina com o Vem Por Mim. Faixa 11. E sobre a gravação dos Paralamas eu sou suspeito para falar, porque em atividade para mim é a maior banda do Brasil. Inclusive quando você pediu para eu escolher o disco, antes da Legião eu pensei em algum disco dos Paralamas, pelo fato dos Paralamas ainda ser uma banda em atividade. A Legião Urbana está em atividade, mas eles fazem shows cantando os discos antigos. Os Paralamas não. Eles estão sempre lançando coisas novas. Inclusive lançou o disco Sinais do Sim no ano passado, que é um disco muito bom. E Vital e sua moto é uma música que faz parte da minha vida. Ela foi lançada no disco dele Cinema Mudo, o primeiro, de 1983. É a primeira música do primeiro disco. O Vital, eu não sei se vocês sabem, é o Vital Dias, que foi o primeiro baterista dos Paralamas. Só que ele não chegou a gravar nenhuma música. Porque antes de eles gravarem o primeiro disco, o Vital Dias faltou um show. O João Barone estava na plateia, aí foi tocar com os Paralamas e os Paralamas não. Agora é o João Barone. O Vital Dias é conhecido como Pete Bash brasileiro. É mais ou menos isso. Infelizmente, ele morreu. Deve ter uns três, quatro anos. Ele morreu. Mas ele é um cara que está na história do rock brasileiro. Só por causa dessa música. Não tem um show dos Paralamas que eles não cantam em Vital e sua moto. A maioria das vezes eles encerram o show com essa música. É uma música que eu gosto demais. Eu acho que o primeiro disco dos Paralamas tem sérios problemas de produção. Os próprios músicos não gostam desse primeiro disco. Mas é um disco muito marcante. Inclusive a música cinema mútuo. Mas o Vital e sua moto, se você fizer um top five de maiores sucessos dos Paralamas Sucesso, essa música vai estar lá. Eu achei lindíssima a versão. Eu acho que ele ressignificou a música. Ficou muito diferente. Eu não sei se vocês conhecem a gravação original. É completamente diferente. Fiquei até curioso para perguntar lá para os Paralamas o que eles acham. Inclusive eu estou para marcar um papo com o João Baroni desde que o canal existe, mas ainda não consegui. Já consegui lá no estúdio dele falar com ele. Eu tenho até uma guitarra aqui na minha frente autografada pelos Paralamas, que é uma banda que eu gosto muito. Eles são muito dignos porque os shows dele... O Herbert Tiviano Vocalista sofreu um acidente. Ele anda de cadeira de rodas, né? Mas os shows assim são maravilhosos, super profissionais. É uma banda dos poucos artistas no Brasil que fazem um show com o nível de banda internacional. Eles colocam um mega telão no fundo. Eles têm muito... A iluminação é sempre maravilhosa. Mas eles têm muito cuidado em entregar aquele show que você vai para casa estasiado. Um sucesso atrás do outro. Uma hora e quarenta de show que não para. Você não consegue nem pegar uma cerveja porque não para. E eu achei, como eu falei, essa versão muito bonita mesmo. Eu escutei a primeira vez e eu estranhei. Porque é uma música que está no meu inconsciente desde que eu nasci. Eu cantava essa música quando eu tinha quatro, cinco anos de idade. Então, você escutar uma versão no português de Portugal, sotaque português, você fala, pô, a princípio você é estranha. Mas depois, quando eu escutei, eu comecei a achar realmente muito bonita. E fiz uma pesquisa rápida e eu vi que existe um disco de Portugal lançado aí com vários artistas cantando música dos Paralamas. Mas existe isso mesmo ou eu estou enganado? Não, existe sim. Existe, Luís. Aliás, tu tens muitas referências e eu acho que há mais. Caso é curioso e este vídeo hoje acho que é bom por causa disso. Porque sabes que nós em Portugal, e acho que acontece mais isso connosco do que com vocês, nós temos muitas referências da música brasileira. Da boa e da má. Também absorvemos muito da música má com vocês também. Mas nós sempre recebemos muito bem a música brasileira e sempre foi muito bem vinda. Não só agora, mas há muitos anos para cá. Portanto, acho que grandes referências que vocês têm também são grandes referências nossas. Eu lembro-me de crescer de pequenino com os meus pais e também já ouvir muita música brasileira. boa música brasileira. Portanto, nós temos muito essas referências. E é normal que os nossos músicos também tenham referências da música brasileira. Portanto, e há muito essa complicidade e há muitas referências. E há, de facto, grandes músicos em Portugal. Nós, de vez em quando, quando ouvimos os discos deles, percebe-se que vêm influências do outro lado do Atlântico. E são referências assumidas. Um pouco como nós, que eles também dizem que... Não, eu quando era pequeno o meu pai passou-me isso. Nós ouvimos muita música brasileira na época. Nós ouvimos os grandes hits da música brasileira. Quer dizer, estamos a falar... Temos o Tommy Jobim. Quer dizer, há imensa coisa que sempre foi muito bem recebida em Portugal. E ainda hoje é normal vocês terem músicos que acabam por fazer tours aqui por Portugal. e sempre com muito sucesso e completamente lotados, Luís. É uma coisa muito curiosa porque é coisa quase de artista inglês ou americano. Mete-se os bilhetes à venda e esgota em horas. E tem que marcar a segunda data e esgota em horas. E tem sido recorrente isso acontecer com músicos brasileiros. Portanto, não é de estranhar que haja, de facto, discos que falem dos paralamas como muitos outros que nós temos em Portugal aqui. Só para acrescentar, e não é só aquilo que normalmente é conhecido musicalmente do Brasil no mundo. Não é a bossa nova só. Como estavas a dizer, a bossa nova é muito importante em Portugal, mas eu acho que até é mais aqueles artistas que têm aquele lado mais melancólico ligado ao nosso fado. Em Portugal são muito populares. o Chico, obviamente, o Caetano, o Tom Jubim. E depois, até artistas da nova geração brasileira também chegam aqui a Portugal. Por exemplo, há um artista que no Brasil já tem uma carreira com alguns anos, que é o Silva. Agora em Portugal passa muito na rádio. Esteve recentemente num festival que é Paredes de Cora e deu um concerto que as pessoas gostaram muito. E na rádio está a passar muito uma faixa dele nova, que até é um dueto com uma cantora brasileira conhecida. uma faixa, assim, muito curta, de dois minutos e pouco. Um pop muito bom. E está a passar muito na rádio. Está a ser um grande sucesso cá em Portugal. É, eu... Um dos discos que mais me marcou na minha infância é um disco gravado pelo Vinícius de Moraes, com a Amália Rodrigues. Porque meu pai tinha fita e escutava no carro. Então, a gente, querendo ou não, a gente sempre pega alguma referência, né? Eu... Eu me lembro que os Titãs fizeram um show no Rock in Rio aqui. Deve ter um... Não sei se tem seis anos que eles fizeram um show em dupla com chutos pontapés. Sim. Uma grande diferença em Portugal. É, as pessoas adoraram. O pessoal estava assim, foi super bem recebido. Saiu o DVD aqui no Brasil, o DVD oficial desse show, Titãs com chutos pontapés, né? Então, eu acho que esse intercâmbio é legal. O Roberto Medina, quando tem Rock in Rio aí, ele sempre leva, né? Às vezes eu acho que ele acaba repetindo muito. Ivete Sangalo, não sei o quê. Mas eu acho que o Skank já tocou no Rock in Rio. Skank já tocou no Rock in Rio. Titãs. Titãs. Acho que o mesmo show com chutos pontapés que eles fizeram aqui, eles no ano seguinte fizeram... Fizeram cá em Portugal, sim. Em Lisboa. Então, eu acho... Luís, Luís, até o Lenin já tocou muito em Portugal. Estavas a falar há pouco do Lenin. O Lenin já tocou muito em Portugal. Portanto, nós vamos tendo um pouco de tudo. Artistas da nova geração, artistas mais consagrados. Aqui em Portugal a música brasileira tem muita força. Aham. Presumo que aí não tenha tanta força à música portuguesa, mas aqui tem. Por exemplo, mais um exemplo disso. Nós tivemos um disco que esteve no top das nossas tabelas, agora durante várias semanas, que é um disco ao vivo de dois artistas portugueses. É o Miguel Araújo e o António Zambujo. E esse... Por exemplo, o António Zambujo tem um disco só de versões de Chico Buarque. Ele é um disco cedo aqui. A Carminho também. A Carminho tem, exatamente. Temos inclusive agora também uma fadista que fez um disco de versões do Roberto Carlos, por exemplo. E esse disco que eu estava a dizer que teve muitas semanas em primeiro lugar, é um disco ao vivo destes dois artistas. E eles tocam músicas deles e depois músicas da vida deles, que influenciaram a carreira deles. Eles tocam umas seis ou sete faixas brasileiras, músicas brasileiras que influenciaram a carreira deles. Portanto, assim se vê que a música brasileira tem muita força em Portugal. É. A música portuguesa, aqui, eu acredito que tenha menos força. Mas tem. A Carminho, por exemplo, participa de disco de muita gente, Milton Nascimento. E uma cantora brasileira que, inclusive, ela está morando em Portugal. Ela dá aulas na Faculdade de Coimbra e a Adriana Calcanhoto. Sim. Malu Magalhães também vive em Lisboa. Malu Magalhães. Marcelo Canelo, que era do Los Hermanos. E a Adriana, ela está fazendo um show lindíssimo. Não sei se ela... Eu acho que ela já fez em Portugal, mas deve voltar, que é a Mulher do Pau Brasil. Eu aconselho que vocês assistam. Um show maravilhoso. E ela adora Portugal. Muitas referências. E eu acho que quem gosta de Portugal tem bom gosto. Aliás, olha, para teres ideia, Luís, a Malu vai estar com espetáculos nos Coliseus. Portanto, que é uma das grandes salas de espetáculos. E esgotadíssimo. Portanto, tocares no Coliseu, já tens que ter uma reputação grande. E a Malu vai estar. E concertos esgotadíssimos. Estavas a falar da Adriana. É verdade, a Adriana Calcanhoto também. Já fez diversos espetáculos por Portugal inteiro. É como te disse. A Adriana é um desses exemplos. Que marca data em Portugal e esgota em horas. Que também é muito bem referenciada. E já tivemos a oportunidade de ver, quer a Malu, quer a Adriana. Por acaso, até relativamente perto aqui da nossa cidade. Porque até fazem muitos espetáculos não só em grandes cidades. Mas, inclusivamente, espetáculos em cidades mais pequenas. E, por exemplo, a Malu já fez questão de passar até mesmo no interior. A Cabanda do Mar. E teve de tocar aqui recentemente com a sala completamente cheia. E com um grande concerto que nos aqui ofereceu. Portanto, há muita expressão. E há muitos músicos portugueses a pegar na música brasileira. E a fazerem versões. A fazerem discos com as versões deles da música brasileira. Portanto, por isso é normal que encontres muito essas referências na música brasileira. Na música brasileira em Portugal. O Chico Buarque fez shows lindíssimos aí da última turnê. Caravanas. O DVD vai até sair no Brasil. O DVD foi filmado em São Paulo. Vai sair na segunda semana de novembro. E eu vi imagens arrepiantes. Que eu fiquei com lágrimas nos olhos. Porque todos os shows na turnê. Acho que foram 75 shows no total. Todos eles ele encerra com Para Todos. Que é um clássico dele de 1993. Final de 1993. E, em Portugal, ele abriu uma exceção. Ele terminou os shows com Tanto Mar. Que foi citada pelo João. E eu vendo aquilo, a plateia chorando, cantando, jogando flores no palco. E eu fico pensando. O Chico Buarque é que não tem muito tempo quase foi agredido aqui. Na rua do meu bairro. Por causa da posição política dele. Então, eu acho muito carinhoso e muito emocionante a relação que Portugal tem com a música brasileira. E aqui não há política, realmente. O Chico Buarque não é uma referência da esquerda ou da direita. Aqui é uma referência de praticamente todos os portugueses e de todas as gerações de portugueses. E essas flores que tu viste cair no palco são os cravos. Os cravos. É a flor da Revolução do 25 de Abril. A Revolução Portuguesa. O Brasil também vai ter sua revolução. Não é que seja... Por muito que esteja a passar esta fase difícil. Vamos ver até onde é que vai esta fase difícil. Mas há de vir. Há de vir a revolução também, se for necessária. É. O Renato Russo, numa música do disco As Quatro Estações, que você até citou no vídeo, se chama 1965 Duas Tribos. E ele fala o Brasil é o país do futuro. A gente... O Renato Russo já morreu. Eu escuto o Renato Russo desde os cinco anos. Estou com 40, quase. E a gente está esperando aí o futuro. É verdade, Luís. Olha, gostámos imenso desta colaboração que fizemos contigo, Luís. Espero que seja até uma porta aberta. Desde que tu tenhas disponibilidade até para voltarmos a fazer. Porque acho que foi... Acho que é sempre bom. Acima de tudo, há uma coisa que eu gosto muito. E o João já é meu amigo de pequenino. E às vezes, para mantermos estas amizades, tem que haver coisas que nos ligam. E, de facto, a música e a cultura foi uma que nos ligou. E é sempre bom quando temos a oportunidade de conversar com pessoas que falam a mesma língua, entre aspas, que nós. E, de repente, eu tinha-te dito que íamos fazer um vídeo de 30 minutos e já estamos aqui há uma hora. E isto passou tudo muito rápido. Isto passou tudo muito rápido. Porque, quando é assim, dá gosto falar com pessoas assim. E dá gosto trocarmos ideias. Porque, de facto, foi muito interessante. Foi muito interessante. Não é, João? Contigo. Embora, quando eu vi os teus vídeos e quando vejo os teus vídeos, eu, às vezes, estou a falar contigo também. Às vezes, a criticar. Mas, não. Às vezes, a concordar. Por acaso, tenho gostos relativamente parecidos em termos musicais. E costumo concordar e gosto muito dos teus vídeos. Mas poder trocar impressões é muito melhor. Muito obrigado. Certo, Luís. E segue com o teu trabalho. Quer com o Alta Fidelidade no YouTube, quer com o Alta Fidelidade TV. Porque, não me quero repetir. Mas, já agora, falar também para quem nos segue no canal Sound & Vision. Sigam também o trabalho do Luís. Porque, de facto, têm desempenhado um trabalho fabuloso. Nós estamos a caminho de um ano, mas o Luís já cá anda há mais tempo. A desbravar este caminho. E tem, de facto, feito um trabalho com uma qualidade excepcional. Cada vez, a crescer mais e vez dos vídeos iniciais que eu tive a oportunidade de ver. Onde fazias Top 5. Daqueles princípios. Ou como fazes o vídeo agora. Portanto, quero te agradecer mais uma vez pelo vídeo de hoje. Mas, acima de tudo, pelo trabalho que tens feito com os teus canais. E pela divulgação que tens feita da música. E quero mandar um abraço também ao Biofá. E diz ao diretor que, às sextas-feiras, nos vídeos de notícias, que continua a fazer o seu BR inicial. Isso já faz parte. Ele vai ver esse vídeo e eu também gostei muito. Quando o papo é bom, a gente vai embora. Eu só não posso ficar mais porque, como eu já comentei contigo, eu tenho que sair para o show do Roger Waters aqui no Rio, que é daqui a pouquinho no Maracanã. Mas a gente marca outras vezes. O papo. No início do ano que vem, a gente já pode marcar uma segunda rodada, que foi muito bom. Combinado, Luís. Olha, um bom concerto para ti. Aproveita, porque é, de facto, um grande espetáculo. Já ouviste mais vezes. E havemos de voltar a ver-nos. E nós vamos falando e vamos continuar a acompanhar. Continua. Grande abraço, Luís. Um abraço. Obrigado, Luís. Obrigado, Luís.